O mar é fino, olha, eu creio, não é minha O mar é fino, olha, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio Eu creio, eu creio 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 Eu creio